Então é isso aí meus amiguinhos do canal de carona condição, tudo bem com vocês? Ah que bom que vocês estão bem, aqui é José Geraldo que fala com vocês, eu falo aqui diretamente de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil e a gente está aqui fazendo um vídeo na MG050 chegando em Divinópolis e quero convidar vocês para apertar os cintos e bora aqui de carona com José nas estradas de Minas, conhecendo Minas, conhecendo os encantos que tem aqui em Minas Gerais e neste momento nós estamos passando aqui na MG050 quase chegando em Divinópolis estamos no quilômetro 137, sentido Formiga a Divinópolis espero que vocês gostem desse vídeo, deixe aí seu comentário, curta, comenta e compartilhe com todos os seus amiguinhos hoje nessa quarta-feira abençoada, quero saber com vocês como foi o seu dia, como está sendo a sua semana se você está gostando, já estamos na metade da semana e falta dois dias se você não aproveitou o final de semana passado, aproveita o próximo final de semana porque o outro final de semana é só daí uma semana não sei se alguém entendeu que nem eu entendi o que eu disse mas resumindo, aproveite a sua vida o máximo que você puder porque o José está aproveitando bem aqui eu vou descobrir depois uma pessoa no Instagram eu conversei um dia desse um senhor que conversou um pouquinho comigo lá no Instagram e ele disse que programou a vida dele para viajar a partir dos 50 anos ele está fazendo viagens maravilhosas lá que ele mostra no Instagram dele ele e a esposa dele viajando e esse é um objetivo meu eu não posso falar que a partir dos 50 eu vou começar a viajar porque eu já estou batendo na porta aqui dos 50, né? e ainda não estou disponível para viagem a não ser que alguém vá patrocinar tudo e isso é impossível de acontecer, imagino que sim então, mas em breve o José vai estar sim viajando por toda a América do Sul principalmente conhecendo o Brasil e depois fazendo as viagens extensivas para a América do Sul e eu quero compartilhar tudo isso com vocês espero que vocês gostem dessas aventuras do José aqui no Brasil e em breve, galera, em breve claro que eu vou esperar aí coisas de uns 2 ou 3 anos mais ou menos para frente para começar a fazer essas viagens e aí eu quero que vocês estejam presentes também curtindo aqui com o José esses passeios que com certeza serão passeios maravilhosos por lugares fantásticos que a gente tem aqui a gente tem objetivos na vida, né? e um dos objetivos que eu tenho é fazer essas viagens assim eu descobri que eu estou tendo síndrome de ficar parado, sabe? estou desenvolvendo uma síndrome aí de ficar muito parado e a solução para mim, o meu tratamento é isso aqui pegar estrada sem destino e viajar viajar, 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 viajar aqui a gente tem um radarzinho aqui de quarentinha, de sessentinha e a gente não pode levar multa tem mais uns aparelhinhos ali que vai fazer a leitura do carro aqui daqui a pouco, aqui também que eles fazem de ida e de volta, sabe? quando a gente passa dos dois lados eles fazem aqui nesse lugar desses radares é no KM 132 da MG 050 aqui próximo ao posto da polícia rodoviária aqui não sei se é polícia PRF alguma coisa assim não sei então para você que está vindo no sentido Belo Horizonte de Vinópolis passando direto aqui em busca da Oliveira BR 381 KM 132 polícia militar aqui então é por aqui que tem esse radarzinho ali quero ver para onde ele vai entrar e aí eu vou tomar minha decisão também ver se ele vai entrar onde eu vou aqui tem um radarzinho também, né? um sessentinho então é isso aí, a galerinha trabalhando aí no final de semana de boa e a gente aqui curtindo então um salve aí para a galerinha que está trabalhando aí nesse final de semana bonito aí oi? não entendi porque a galerinha que curte os meus vídeos eles sabem que os meus vídeos são feitos todos no final de semana para ir passando durante a semana então hoje domingão eu estou fazendo o vídeo eu fiz o vídeo de segunda e este vai para a quarta-feira então por isso que eu quero saber como está a quarta-feira da galera e os vídeos de os vídeos de sexta-feira eu não sei se vou conseguir fazer hoje mas é isso aí eu passando perto daquela carreta ali me vem na mente uma coisa o primeiro vídeo do canal de carona com José a gente passou naquele mesmo ponto ali um ponto praticamente naquele mesmo lugar onde tinha uma carreta parecida com aquela ali passando está aí no vídeo era uma carreta que isso gente cara do Corolla você viu só então é coincidência está aí se alguém quiser procurar lá no vídeo no canal o primeiro vídeo vocês vão encontrar lá uma carreta parecida com aquela ali não deu para ver se aquela era uma carreta boiadeira mas no primeiro vídeo era assim uma carreta boiadeira que carregava boi ou suínos alguma coisa assim eu espero que vocês estejam gostando do vídeo espero que vocês estejam curtindo bastante o vídeo chegando aqui ao final de mais um trabalho fazendo um vídeo maravilhoso e como eu disse no outro vídeo comemorando os 4 mil amigos no canal já somos 4 mil no canal em breve serão 8 10 16 20 e por aí vai é como diz um Marlon Brando de galinha em galinha o grão enche o papo ou melhor de grão em grão a galinha enche o papo é mais ou menos assim essa não foi brincando não essa foi brincando eu falei brincando assim mas que às vezes as confusões com os ditos populares são enormes coisa mais ou menos dessa natureza mas esse eu falei brincando inconsciente não foi inconsciente não a imagem perfeita aqui passando por Divinópolis então eu fiz uma viagem há poucos dias e eu posso garantir para vocês que boa parte da A050 está com esse tipo de conservação ela está uma rodovia bem conservada desse jeito então fica aqui a dica para você que é de alguma outras localidades do Brasil e queira passar aqui no centro-oeste de Minas a MG-050 a BR-262 que passa aqui nas mediações do centro-oeste de Minas ela está com o estado de conservação assim com a pista boa algumas partes da por exemplo a 262 de Nova Serrana até Belo Horizonte até no encontro da 381 ela está toda duplicada de Nova Serrana até encontrar a 262 ela está duplicada de Nova Serrana para frente não está duplicada ela não está sentindo o bom despacho as coisas e ela não está duplicada então e a 262 de Juatuba onde ela onde começa ali a 262 não a MG-050 de Juatuba até Divinópolis ela está assim nos perímetros urbanos ela está e às vezes fora do perímetro urbano em alguns lugares também mas principalmente no perímetro urbano ela está duplicada fora do perímetro urbano ela é pista simples porém bem sinalizada assim então se você quer tem que fazer uma viagem passar por aqui pode ficar tranquilo que as condições da via é isso aqui que você está vendo certo? então eu estou passando por todo o perímetro de Divinópolis neste vídeo você viu eu saí lá da zona rural de Divinópolis tem alguns bairros afastados mas já considero-se zona rural de Divinópolis onde começamos a filmar e a gente está passando por todo o perímetro urbano da cidade e a pista está dessa forma que você está vendo aqui aqui eu vou levar esse vídeo não sei até onde talvez até no trevinho de São Gonçalo do Pará falar em São Gonçalo do Pará quero mandar um salve aqui para o meu amigo Frois né então forte abraço meu amigo acompanhe muito o seu trabalho sempre te admiro muito o seu trabalho e você principalmente né a pessoa meu amigo Frois cara espetacular que mora na cidade de São Gonçalo do Pará cidade que tem o maior carinho já trabalhei lá há muito bom tempo e agora eu trabalho em outra cidade moro em Divinópolis e trabalho em outra cidade um salve aí para Carmo do Cajuru um salve para Divinópolis para todos vocês aí que estão curtindo o nosso trabalho aquele abraço para você que já é amigo do canal para você que está chegando agora no canal aquele forte abraço para vocês muito obrigado a todos vocês pela presença está vendo aqui nós estamos passando perto do 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 bairro de Caraí aqui em Divinópolis você pode perceber o quanto isso aqui melhorou né o quanto isso aqui está seguro para a gente andar como isso aqui está bom para quem vai andar de carro carro moto aqui está nessas condições aqui que vocês estão vendo lugar muito seguro muito bom para andar o trânsito está fluindo muito muito com muita eficiência e vai aqui o meu salve para a galerinha das nascentes das herais quando se trata das obras de duplicação referente ao uso de carros e motos aí vai o meu salve aqui para a galerinha das nascentes quando se trata de pedestre por exemplo aí eu já não vou dar salve para vocês olha que mostra bonitinho parece bonitinho olha os farol são brilhantes de longe olha eu sempre falo sobre andar com o farol aceso olha que perigo ali naquele carro você viu uma pessoa sentada ali no banco passageiro com os pés aqui no painel qualquer coisinha que acontecer ali ele quebra a coluna então vai a dica aí galerinha eu já conheci pessoas que ficaram paraplégicas por sentada direito ali no carro é muito perigoso muito perigoso mesmo por que que eu falo dessas coisas que são perigosas para que você não deixe para aprender da forma mais dolorida é igual a falta de não usar cinto no banco de trás por exemplo tomar uma cerveja e sair dirigindo às vezes a pessoa faz essas coisas e e acaba aprendendo a lição da forma mais dolorida que tem né a gente mesmo sabe de algumas pessoas que por falta de usar o cinto no banco de trás perder filhos adolescentes aí né lembra então assim é muito complicado quando eu vejo alguém no banco da frente com os pés no capô do carro me vem sempre a imagem da pessoa que é no painel aqui do carro me vem sempre a imagem até uma freada brusca que dá para evitar uma colisão pode fraturar a coluna da pessoa como eu já conheci uma pessoa que passou por isso então eu sempre falo sobre a questão de você quer aprender sem sofrer ou você quer aprender da pior forma possível aprende da melhor forma evitando fazer você quer que abaixe lá mentira então é isso aí um forte abraço para vocês muito obrigado pela presença aquele abraço e não se esqueça nós temos um compromisso marcado para o próximo vídeo e eu conto com a presença de vocês um forte abraço e até os próximos vídeos tchau tchau